E aí rapaziada, bolo é xipar, ó Já xipei um pipa aqui, hein rapaziada Nem comecei o vídeo, já deixa aquele like maroto, ó Ah, mendigo! Já xipei um pipa, hein rapaziada Bagulho tá louco, fica limpo, ó Acabei de xipar um pipa Tamo aí, ó Tô de máscara, álcool em gel Tamo aí, olha que bagatela que fez ali, ó Olha, rapaziada, no meio da pista, ó Meu Deus do céu O moleque é louco, hein Acabou xipei um pipa Acabei de xipar um pipa, hein Daqui a pouco o Roberto já tá aí, vamos ver se o Roberto tá aí É isso aí, deixa eu dar o início aqui Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like Se inscreve no canal aí, quem não for inscrito Tô aí, ó Equipe 14k, camisa top, é presente do Roberto Valeu, Roberto Deixa aquele like, rapaziada Já xipei um pipa aqui O Bakui tá louco O Bakui tá louco Vambora, vambora Salve rapaziada, vim gravar o final do vídeo Que na verdade vai ser o começo Só pra me explicar pra vocês o que aconteceu aí No domingo É, pessoal, a gente tava soltando pipa Na Vila do Nino, no Eucalipto E aqui É, não deu lockdown Mas adiantou os feriados pra gente não ficar Na rua, enfim É, não tava aglomeração Não tava nada, vocês vão ver no vídeo aí Tinha algumas pessoas sem máscara Mas a gente não consegue controlar todo mundo Infelizmente Né, mas A gente tava numa brincadeira legal lá e tal E o que que aconteceu É, foram cinco viaturas lá e parou a brincadeira Depois veio o Romu E tomou a linha de alguns meninos lá E eu vim só finalizar o vídeo Que na verdade vai ser o começo, como eu falei pra vocês Porque Não foi certo A gente não tava se aglomerando A gente tava de massa Como eu falei, algumas pessoas de fora Enfim Não tem como a gente controlar todo mundo Mas eu, na minha opinião Não achei certo É, porque a gente tava num ambiente aberto A gente tava Todo mundo curtindo Legal Tava mantendo o distanciamento Assim como na semana A polícia já tinha passado lá Falando, não, vocês tão brincando Legal Um ou outro sem máscara Pediu pra colocar a máscara Ó, procura se afastar mais E chegou lá No domingo Tomando carretilha Linha pipa de todo mundo Coisa de louco Entendeu Então Eu, infelizmente, não achei certo Denigue um pouco a imagem do pipa Os caras postaram na página aqui da cidade Que foi por conta de linha chilena Mas Na verdade foi por causa de aglomeração Que Tava tendo Vocês vão ver aí no vídeo Entendeu Tava todo mundo na rua Todo mundo brincando Mas Valeu É Queria agradecer Meu parceiro Roberto Que me deu uma camiseta No domingo Vou mostrar aqui pra vocês Aí, ó Agora nós é da equipe 14K Top, né? Olha Top Tem até meu nome aí atrás Show Show Ele é show Valeu, Roberto Meu parceiro Dê essa camisa aí pra mim É isso aí, pessoal Fiquem com o vídeo aí Agora Vai ter mais vídeos da vila aí Mas Eu não sei quando Eu vou voltar a gravar Tá? Quero aproveitar Deixar um abraço aí Pro pessoal do grupo aí Tem um grupo no WhatsApp Vou deixar o link aí pra vocês Quem quiser se inscrever lá Entra lá Entendeu Por favor Só não Saltem palavrão lá Nem besteira Beleza, pessoal? Mas é isso aí Esse é o vídeo Fiquem com o início agora do vídeo E até a próxima Aí, rapaziada Só relo na contenção Olha os mendigo aí Agora é só equipe Equipe 14k Todo mundo de camisetinha Olha o milagre Roberto soltando aí Cortou quatro Tá na nossa laje Na nossa quebrada Olha o mendigo ali Olha o mendigo Vamos passar na mão aí, velho O mendigo, ó Cortei um só Sem palavras Valeu Aí, aí, ó Passando aí, ó Aí, aí, Marquinho Pega ele, Marquinho Peixe azul, tá fraco Seu fraco Capiscou É, rapaziada Sem pipa, hein Vai lá, segura ela pra ele lá, ô Pedrinho Segura pro Roberto lá Segura ela pra ele lá, Wagner Vai lá, Wagner Vai lá, vai lá Segura aí Segura aí pra ele, hein Aí, rapaziada Tá fraco, vai lá Na condensão Tá escondido lá, vai lá Tá escondido lá, vai lá Ó o carro, a moto Aqui, ó Tô de olho, viado Tô de olho, pô Tá com vergonha Tá com vergonha A molecada não acredita Que é o Roberto, né, mano Oi Vai pé É, Nutelinha Nutelinha Tá aqui, ó Fica na loja Aqui, ó Vai, Pedro Vou mandar uma foto lá no grupo Sua Vou, você vai ver Cheio de pipa, rapaziada Vai, Marreca Eu não tô filmando você, não Tomou? Tá bom Tá valendo Passada Passada violenta Ih, afundou lá Cara, louco Nossa, perdeu pra Laje Come Perdeu pra Laje, mano Não, isso aí eu aparei, cara Ah, e cadê o seu? O meu tá cobrando ninguém Cadê o seu, Léo? Salinha lá, o Elias Deixa o seu Aí, Léo Ó, aí, Léo Vai, Léo Vai, Léo Levanta Levanta, Léo Olha Vai pegar a cola, não vai, não? Tá, não Nem sentiu a pressão Nem sentiu Tá acabando Vou pegar a raia agora Tá queimando o telhado, vai A raia não dá não, pô Vou pegar, mano Seu tem uso Olha lá, o Pipinha O Pipinha O Pipinha Olha o Ré lá em cima Levanta os caras aí Dá pra levantar, não? Aí, aí, aí Para, tá cortando todo mundo Tomei um belo peixe Nossa, Léo Sai daí, Léo Nossa, Léo Uxi Ah Uxi Nossa, Léo O que esse Léo tá fazendo, mano? Nossa, véi Não puxou seu primo, não Sobrinho, sei lá Marreco Tá bom, tá bom É dungeon, rapaziada Olha, caiu na mão dele, ó Nossa, o que que foi isso, véi? Você encostou ele, né? Você viu? Você tá ficando carinha Cerâmica 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 Você não viu o azul e a raia? Vou embora Pode Cerâmica Nossa Você quer soltar com ela? Vai que esse, devolta O azul e a raia foi volto Nossa Seu primo tá até envergonhado Com medo, ó É sobrinho, primo? Olha, olha Nossa Que que esse Léo tá fazendo, gente? Ai Pega, Léo Pega ele, Léo Pega ele Fica bonito Olha o outro fazendo a volta Olha, cortou Nossa Nossa senhora, hein? Puta que o pariu Tá passando mal, mano Tá tirinha? Tá passando mal, hein? Mas que que relo Que que relo foi esse? Mandou proteger e protegeu Tomou na rua Tá bom? Você é louco? Tá bom Foi um monte Foi um monte Foi um monte Nossa, representou demais O título do vídeo vai ser Léo Cortador E primo dele, ó Sobrinho Marreca Só encostado aí, rapaziada Ganhador da carreira Ele não tá representando ele A show não Marreca O show, Roberto Por que você não colocou o nome Na sua camisa? Você não colocou o nome Na sua camisa? Não colocou o nome Tá bom, hein, rapaziada Merece o like Boa, né? Boa, né? Nossa, você nem sente Nem sente Tá de dungeon, ó Nem sente Nem sente Tá de dungeon cerâmica Bateu vai Nem sente É manter esticada, velho Manter esticada Você nem compra Top demais, né, mano? Fechando um monte, velho Não Dá aí, dá aí Se eu sigo lá pra você É cor tão bonito Aí, ó O braio neguinho Vai erguer aí, rapaziada Puxa e joga pra lá Você tem que jogar pra lá Senão não vai, não Tem que jogar pro lado de lá, pô Não, só fatia, hein Como é bom fatia Ah, tô vendo, Linha Não, os caras comem Tem os caras da laja ali, pô Cadê? Quem é lá? Você? Só o que deu pra vir Ah, só a salinha aí Pode estragar a brincadeira, né, pô? Fala agora que vestirete tá ruim, Roberto Olha, lotada ali, ó Olha a linha ali Olha lá, do rosa Olha, Marquinho Olha, Marquinho Olha, Marquinho Olha a linha arrastando aqui, ó Olha a linha aqui, ó Olha, os caras dando tranco, ó É, os caras já tá puxando, pô Olha, dá Mãe Ó Sem palavrão Vamos estragar a brincadeira Olha, vai caindo aí na sua linha Cuidado aí, ó O cara pegou, mirada aí Os caras pegou, né? O cara pegou, né? O cara pegou, né? Como é que? Como é que?